Te falei, mas você não viu, quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração Não lembro pra mim a solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão que me abraça Sem destino para longe, sem cor, em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me reencontrar E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me quando tudo começou Você era a mulher que eu tanto sonhei, me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu, quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu, quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar E não verás que sou feliz com esse amor Que jamais serei com você Acho que você não entendeu, quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Fica assim o caminho que eu vou em busca do meu Eu acho que você não entendeu Quando amor se acaba na verdade nunca se amou Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar E não verás que sou feliz com esse amor E jamais serei com você Com você Obrigado